Quando eu vou gravar, eu tenho que olhar, eu olho aqui, eu vejo eu, aqui, só que eu tenho que olhar aqui, que é onde vocês me veem. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais... Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu estou trazendo para vocês um aplicativo sensacional de como está... Eu me confundo, então vou para trás. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu estou trazendo para vocês um tutorial bem legal, uma dica de um aplicativo, que tem uma função muito interessante para nós. Ele vai ocultar aplicativos que você tem instalados. Como assim ocultar? Você abre ele, você adiciona o aplicativo que você quiser, Qualquer aplicativo que você tem instalado que aparece lá no seu menu, você pode arrancar ele do menu e ele some. Como se você não tivesse. Às vezes você tem um aplicativo lá que você não quer que seu amigo veja, seu pai veja, um jogo que sua mãe não quer que você joga. Qualquer coisa, você vai pegar e vai ocultar. Que nem no seu WhatsApp mesmo. A pessoa vai lá achar o ícone dele, não tem como abrir. A pessoa não vai achar o aplicativo, então. É uma dica bem legal, vocês vão curtir pra caramba. Me sigam nas redes sociais, estou aparecendo aí embaixo. Snapchat, o link está na descrição. No Instagram, me sigam no Instagram, quero ver todo mundo siga no Instagram. O link vai ser o primeiro link da descrição dessa vez. Lucas Almeida 030, pior nome de Instagram que eu já coloquei na minha vida. Só que como ele aparece em todos os vídeos, eu não vou mudar. Então já clica em gostei, comente na descrição de um próximo vídeo. Deixe uma dica, qualquer vídeo que você fala, Ah, esse vídeo é uma bosta. Pode ser pra você, mas muita gente gosta dessas dicas. Que a gente dá no canal, às vezes dá um vídeo. Você que manja mexendo no celular, pra mim isso daqui também não é muita coisa. Mas eu tenho que muita gente gosta disso. Muita gente acha essas dicas sensacionais, não conhece aplicativos. E sim, tem muita gente que não manja mexendo no celular. Eu sempre falo, pra muita gente celular é apenas WhatsApp, Facebook, Instagram, só rede social e mais nada. Tudo que aparece de novo, todos os aplicativos legais, é uma novidade imensa pra muita gente. Então, já clica em gostei, se inscreve no canal e bora lá pro tutorial. Então pessoal, o aplicativo que vocês vão baixar é o, esse aplicativo aqui ó, app Hider. Focou aqui pra vocês. Vocês vão tá abrindo ele, tem lá na Google Play, o link da postagem completa tá aí na descrição. Ele é sensacional e bem simples de usar isso que eu curti pra caramba. Você abriu ele aqui, você vai fazer, clicar nesse mais e vai selecionar os aplicativos que você quer ocultar. Ele vai carregar aqui todos os aplicativos que tem no seu smartphone, todos mesmo que aparecem naquele menu. Ó, vamos voltar no menu, pra mostrar que não é pela entragem. Aqui ó, 3C Toolbox, ajuda, todos os aplicativos que estão aqui. Vou ocultar esses dois primeiro aqui. Vamos voltar lá, ó, já vou, save. É bem simples de usar, selecionei. Lembrando que tem que ter root. Vou clicar aqui ó, pra não, lighter, pra voltar. E ó, vamos voltar lá. Pronto, não temos mais esses aplicativos aqui. E pra abrir eles, como é que eu faço? Volto aqui. Se eu quiser voltar ele lá no menu, eu vou clicar aqui. Ali ó, vamos voltar lá no menu. E ele tá lá. Agora, se eu quiser abrir aqui dentro mesmo, aqui ó. And Start. Ai, caramba. Aí, abriu. Foi, viu? Aqui ó, o nome do aplicativo que eu acabei de abrir. Sensacional. Bom, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo muito rápido. Mais uma dica sensacional, curti pra caramba. É legal você bloquear esse aplicativo com senha. E aí ninguém vai saber o que você tem mais no seu smartphone. Você bloqueou ele, não vai aparecer aqui. Você não deve instalar, ficar instalando toda hora. Bom, baixa o aplicativo do canal. Tem lá na Google Play. Não esquece de avaliar se você baixar. Aqui você assiste os vídeos dentro do aplicativo. Vê as notícias aqui no site. Tudo indo no aplicativo. Você pode dar gostei. O vídeo roda aqui dentro mesmo. Aqui você pode fazer login, ó. Clicando aqui. Opa, acabei de sair. Você clica em login. Faz login. Assiste os vídeos. Tudo aí dentro. Vê as playlists. Espero que vocês tenham gostado. Aqui você não esquece de clicar em gostei. E se inscrever no canal. E é isso aí, galera. Valeu!